Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal Nós estamos na fazenda aqui em Curitibanos, né, pra quem não sabe E eu vou trolar os meninos, e vai ser agora, mano Olha só como é que eu tô aqui ao meu redor, a minha plateia, olha só Tudo bandindim, tudo vagabundos Ó, os meninos tão lá, ó, tá o que boa e tá o chupa ali, galera O que que eu vou fazer, mano? Eu ganhei um porco E esse porco, lógico que não vai vivo pra balneário, né, ele vai abatido, né Mas não vou mostrar pra vocês, porque o YouTube também nem deixaria Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou trolar os piados Porque eu vou lá, ó, qual que é o meu, qual que é o teu porco, qual que é o teu boto Eles querem saber qual que é o meu porco, eu vou mostrar pra eles Só que tem uma porca que é muito braba ali, muito braba E eu vou falar, entra lá, entra lá, e a hora que eles entram, com certeza que a porca vai correr atrás deles Ó, fica quieta aí, Galizé Então eu vou lá agora, e vamos ver o que que vai dar Fiqueza? Bora lá Vem aqui, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Hoje eu mostro, se vocês querem ver pintinho, eu vou mostrar depois o pintinho pra vocês. Eu vou ali, vou mostrar o meu porco. Ah, esse aqui é o meu. E daí, vamos ver se a porca vai correr atrás deles. Oh, não é? É aqui, ó. Vem cá, galera. Vem cá, chega aí. Chega aí, que boa. Vou mandar eles ultrapassar ali, a cerca. A porca vai atrás deles. Ali não é aqueles porcos, olha. O meu porco, ó, galera, o chupa tá aí. Vocês querem ver mesmo? O meu porco tá atrás daquelas madeira ali, ó. Certo, porque ali tem a lagoa, eles ficam ali. Vai lá e chama ele, toca ali pra cá. Pra mim filmar ele pra cá. Tá ligado? Tem como ir lá? Tem, velho. Tá lá embaixo? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Oh, mas essa porca aí não vai avançar não, hein? Não, tudo mansinho, pô. Tudo filhete. Olha lá, ó. Olha lá ele lá, olha lá, meu porco. Ah, ele lá, viado. Segurei. Olha lá, olha lá buscar. Olha lá buscar. Olha lá, ei, o meu porco é aquele lá. Olha lá a porca, olha lá. Olha lá a porca, olha lá. Olha a mãe da porca, olha lá. Pega o porco, porra. Vocês vão devagar, velho. Olha lá a porca, olha lá. A porca tá querendo ir lá. Olha lá. Olha lá a porca, pega ele. Olha os porcos, os porcos, os porcos, os porcos. Olha lá, o porco, olha lá a porca. O que foi, viado? Vai lá. Não foi nada, filhote. Não foi nada, velho. Parece um mamute. É, o meu é aquele ali, pega ali, Chuba. Ali, vem, ali vocês não vão pegar o porco. É aqui, ó, vem cá, chega aí. É aqui, não, não. É aqui. Eu fiquei extraindo ela, se o que é bom eu pegar lá à toa? Desliga. Ó, o porco tá aí, né, viado? O porco tá aí, ai, o porco tá aí. Ó, pega lá, Chuba. Pega lá. Pega lá, pula lá. Eu não vou, é a mãe dele, viado? Fala lá. Sai daí, Antônio. É a mãe dele, viado. É a mãe deles. É, eu tô aqui, cara. Vai lá, fala pra tentar pegar o porco, Chuba, vai lá. Aí, dá uma patata aqui, isso aí, merda aqui. Vai lá. Vocês têm medo? Não, vocês têm medo? Ai, caralho. Entrou aí você, então? Tem. Tá bom, vamos entrar, então. Vai lá, vai lá. Pega o porco, negara, peguei, ó. Pega o porco, pega o porco. Não, eu não tava rindo, ó, você é um cagão, né, cara? O Chuba é macho, vai lá pegar o meu porco. Vou pegar a grande. Vai pegar a grande? Então vai, cara, eu vejo, ó. Não tapa na bunda dela, vai lá. Quero ver se você é macho ou não tapa na bunda dela, não. Olha. Correu de mim? Chama ela, Chuba. Correu de mim? Pra ela te ver que tá aí dentro. Olha, tem um porco lá dentro, ó. Vai lá, vai lá, tô com medo do porquinho, bô. Olha só os cagão do caralho. A porca ameaça a mim, eles correm. Então, vem. Ô, vamos fazer um rodeio de porco? Vamos. Ali, ó, vem cá então, bô. Você é macho, então vem cá. Vem. Ela não vem, é cagona. Vai pegar a porca mesmo, Chuba? Vou pegar. Pega, viu. O porco dá um corredor mesmo. Vamos, Chuba, pega o porco. Vem cá, Chuba, chega aí. Vamos fazer um rodeio de porco, hein. Vamos ver se o Chuba é macho mesmo. Como rode isso de porco? Sobe em cima do porco lá dentro. Não duvido. Vai lá, Chuba. Nossa, vai ficar mais cachiguento ainda. Olha isso aí, Chuba. Sobe em cima. Não, mas não dá. Como não dá, só vem aqui, ó. Esse aí não faz nada, esse aí não faz nada. Vai, Chuba, vai. Pega, vai lá. Olha, olha a minha, olha a minha. Que coisa que eu tenho que ver. Eles nunca vieram para o mato, esses pratos. Adão, só pode ficar na minha mão. Nossa, como fede, né? É porco, né, mano? É tão bom a carne. Ah, eu queria trolar, eles não deram, mano. Olha isso aí, mano. O meu porco é esse aqui, ó. O meu porco é esse aí, ó. O meu porco é esse aí, ó. Esse aí, eu posso escolher esse aqui, esse aqui. Ah, que bonitinho, velho. Olha, cachorra. Olha, cara, eu tenho que fazer um gordo. Quanta carne, né, mano? Quanta carne, tu vai comer, hein? Cachorra. Olha, esse aí tá gordo, hein? Esse aí tá gordo, ó. Mano, é, olha lá o cintinho, mano. Imagina aquela porca lá, quanta carne, né? Porca lá, é grandinha. Se vocês quiserem. Kevin, pega um filhotinho pra mim lá. É, bode. Olha, olha, olha. Eu queria um filhotinho daquilo lá, ó. Quanto você chama filhotinho de... Leitãozinho. Leitãozinho. Olha o chupa, fica procurando ela, pra ela sair na pomba. Toca ela aí, Kiba. Toca lá pra chupa. Toca pro chupa se fuder. Toca pro chupa. Toca, bate nela aí que eles vão tomar. Eu duvido tu montar no... Eu também duvido. Não, monta aqui, ó... Quer que eu monte? Monta. Monta. Vai ver como vai montar, quero ver. Monta. Monta, Tony, monta. Não, dá. Porca é, assim. Montou? Montou. Montou. Escorrega aqui. Ó, vou montar na porta. Aqui, ó. Monta isso aqui, Guilherme. Olha. Daqui a lado, ó. Ó. Aqui, tem só um pequenininho. Ah, quando tu vai atrás. Tudo vai pra baixo. Onde que a vaca vai, o boi vai atrás. Ó, Antônio, pega ele. Monta, né? Monta, né? Não dá. Escorrega. É muito ligeiro. Escorrega pra caramba. Ó aqui, ó. O começo da minha bota. Sim, tá tão suja. Mano, isso aqui é muito legal. Um desses aí é meu, ó. Ó, meu, já tá quebrando tudo já. Monta, que boa, monta, cara. Vai, que boa, vai. Monta, que boa, monta. Quero ver se pegar. Monta, que boa, monta. Ah, cagão. Vai no embalo. Vai, que boa, vai. Estão correndo de ti, vai. Pegou o leitão. Corre, que porca tá vendo. Olha, o porca deu um coidão ali. Ah, quase de leitão, né, cara? Ah, o leitão, os caras correm. Não é o leitão. Que boa, é um atentado. Ele e o outro aqui, ó. Ele e o Antônio, vamos lá. Pô, ele pegou na perna, o porco deu um grito, a porca já veio. Boa mesmo. Mano, vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Eu vim mostrar mais o meu porquinho. Tem que tritolar os meninos, não deu, mas foi divertido, mano. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui na fazenda, estamos só incomodando. Firmeza? É isso aí, galera. E eu já viro com o meu porquinho que eu vou levar pra Malhario, né? Então vai ter carninha. Coisa boa. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e fui!